Olá, daqui a pouco a Agência Nacional de Telecomunicações vai anunciar em Brasília o resultado da licitação da telefonia 4G e da internet para as áreas rurais. Voltamos ao vivo com a repórter Malu Prado, que já está na Anatel e tem os detalhes. Malu? Adriana, essa licitação da telefonia móvel 4G vai abrir caminho para implantação no Brasil da internet ultra rápida. O objetivo da Anatel é melhorar a infraestrutura do serviço, tanto na área rural quanto na área urbana. E sobre esse assunto eu converso com o presidente da Anatel, João Rezende. O Brasil é um dos primeiros do mundo a implantar tecnologia, a rede 4G. Bom dia, presidente. O Brasil está junto com outros países na vanguarda, no avanço da quarta geração. Não somente o Brasil, mas outros países também da Europa e os próprios Estados Unidos estão operando já com a faixa de quarta geração. Mas na América Latina, juntamente com Colômbia e Chile, o Brasil dá o pontapé, então, para a quarta geração. Em uma comparação com a internet 3G, quão mais rápida é a internet 4G? A 4G pode chegar a 10 vezes a velocidade atual do 3G, mas nós estamos calculando em média de 6 a 7% a velocidade, vai melhorar a velocidade atual. E no caso da internet banda larga no campo, uma das prioridades é a implantação também nas escolas rurais? Exatamente. Também levar a banda larga para as escolas rurais e oferecer infraestrutura para as concessionárias implantar um sistema de telefones público mais eficiente do que tem hoje, já que muitas localidades não têm acesso ainda à telefonia. A partir dessa licitação de hoje, que investimentos as empresas vão ter que fazer para implantar esses serviços? O investimento é principalmente em novas antenas, novos sites para sustentar a transmissão da quarta geração, mas principalmente investir também em transmissão de longa distância, porque o 4G, a quarta geração, é basicamente um avanço na transmissão de dados. Isso vai necessitar de mais investimentos em backbone e linhas de longa distância para suportar o tráfego. Agora, é possível dizer que, por exemplo, na área rural, as propriedades todas, digamos assim, na região norte do país, que as distâncias são mais longas, vão ser atendidas pela internet banda larga? A cobertura rural, a obrigação é de 80% de cobertura, ou seja, algumas regiões terão que ser utilizadas outros tipos de infraestrutura para atingir essa cobertura. Mas nós acreditamos que grande parte da população rural já vai estar contemplada com a cobertura rural. E qual é o cronograma, tanto para a telefonia 4G quanto para a internet banda larga no campo? No 4G já começa em abril do ano que vem na Copa das Confederações, abril de 2013, e depois nós teremos a obrigação na Copa do Mundo, nas 14 sedes e subsedes da Copa do Mundo, e a partir daí, paulatinamente, com os municípios acima de 30 mil habitantes até completar 2017. É bom dizer também que aqueles municípios hoje que não têm 3G, também serão... A obrigação é a ampliação da cobertura 3G também nessas localidades que não têm telefonia de terceira geração. Então, uma parte do país vai ficar coberta com quarta geração e a outra parte, até 2017, terminará a cobertura de 3G, de terceira geração. Presidente, muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que o anúncio da licitação da telefonia móvel 4G e da banda larga para as áreas rurais, esses resultados vão ser anunciados hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações, aqui na sede em Brasília. Adriana? Obrigada, Malu, e como ela mesmo disse, nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a licitação da telefonia 4G. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho